Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Preste bem atenção. Procurando alguém. Olha só. A Raquel, 43 anos, casada com o Joaquim. O que aconteceu? O Joaquim faz cinco meses desapareceu. Mas por que ele desapareceu? A mulher não consegue falar com ele, não tem contato dele, nada. Será que ele morreu? Pelo amor de Deus. Tá com alguém? Sumiu? Por que será que ele desapareceu do nada? Vamos conversar com a mulher dele, com a Raquel, que tá preocupada com o marido. Raquel, entra aqui, por favor. Bom dia a você, Raquel. Bom dia, João. Tudo bem com você, Raquel? Você traça a poltrona aqui pra mim, por favor. Vamos conversar. Raquel, me diga o seguinte, você tá casada há quanto tempo com o Joaquim? Há cinco anos, três anos. Cinco ou três? Três anos, cinco anos a gente se conhece. Há, cinco anos no total você se conhece. Isso. Qual foi a última vez que você viu o Joaquim? O que aconteceu? O último momento que você viu o Joaquim, antes dele desaparecer? O último momento que eu vi o Joaquim foi... Ele saiu pra mim, ele saiu dizendo que ia fazer um empréstimo, porque... Fazer empréstimo? Isso. Então, isso foi de manhã, isso? Isso. Porque ninguém ia fazer empréstimo uma noite, né? Exatamente. Devido a pandemia, nós estávamos passando... Ele é pintor. Certo. E antes da pandemia, a gente estava vivendo bem, muito serviço, porque ele é um excelente pintor e tinha muito chamado, né? Com a pandemia, a coisa diminuiu. Aí, com a pandemia... E aí, ele se endividou. Muito. E com a criança pequena, e as portas se fecharam, e ele entrou... Então, você teve tua filha durante a pandemia. Oi? Você teve tua filha próximo à pandemia. Meu filho, isso. Filho, próximo à pandemia. Exatamente. E com a criança pequena, sem serviço, a pandemia, aí ele entrou... Ficou depressivo. Claro. E ficou muito depressivo, e a gente não conseguia recurso em lugar nenhum, porque... Mas o casamento de vocês estava bem? Estava, estava bem. Como homem e mulher? Como homem e mulher, estava muito bem. Tudo bem. O problema era financeiro. Isso. O problema financeiro é o emprego. Que foi sujeiro dos... E a última vez, então, que você viu, foi quando ele desapareceu... Foi. Dizendo que ia fazer o empréstimo. E ia fazer o empréstimo. Exatamente. Ok. Bom, vamos ver se a Kelly tem alguma notícia que não é para menos. Você deve estar muito preocupada. Sim. E a gente... Com certeza. Qualquer pessoa ficaria. Não precisa nem ser esposa. Qualquer pessoa da família ficaria. Vamos conversar com a Kelly. Kelly, muito bom dia. Bom dia, João. A Raquel, ela enviou para a nossa produção vários e vários e-mails. Ela contou um pouquinho sobre o seu relacionamento e também fez uma confissão para a nossa produção. Ela disse que está passando por um momento muito difícil financeiramente junto com o seu marido, o Joaquim. Acontece, João, que quando o Joaquim saiu de casa, foi exatamente para tentar resolver esse problema. O que ele disse para a sua esposa, para a Raquel, é que ele iria atrás de um empréstimo financeiro para tentar resolver o problema das contas em casa. Mas acontece que o Joaquim não voltou mais. Já vai completar cinco meses, João, que ele está desaparecido. E, portanto, ela deseja desesperadamente participar desse quadro. A Raquel, ela passou várias informações para a nossa produção. Ontem, quando eu recebi essas informações, junto com o e-mail dela, João, eu já sentei ali no meu computador e já comecei a pesquisar no nosso sistema de busca. Acompanhe aí tudo o que eu descobri. Ela está ali no sistema de busca. João, eu consegui várias informações muito importantes aqui no nosso sistema de busca, com os dados que a Raquel enviou para a nossa produção do Joaquim. A primeira descoberta que eu fiz, João, foi que ele alugou uma casa. Isso mesmo. Mas ele está sem dinheiro? Ele alugou uma casa tem mais ou menos cinco meses. Aproximadamente cinco meses. O tempo que ele desapareceu. Próximo, João, da data que ele desapareceu. Olha que estranho isso. Que casa é essa? Para que ele alugou essa casa? Estranho, João. Estranho, porque... Eu vou continuar aqui no nosso... Se ele saiu para procurar um financiamento, procurar empréstimo, como é que ele pode alugar uma casa? Aí eu já não estou entendendo. Já está todas essas informações que eu consegui, inclusive o endereço dessa casa. A pergunta agora é, por que o Joaquim alugou essa casa? Será que ele está morando lá? E se ele está morando lá, será que ele está sozinho? João, e a pergunta principal. Por que ele alugou uma casa e não contou para sua esposa? Agora eu estou preocupada. Vê se eu consigo descobrir quem está morando nessa casa. Quem será que está morando nessa casa? Vamos ver. A Kelly vai lá, hein? João, a casa que eu vou agora, é essa casa aqui atrás? Não sei se dá para vocês. É um muro verde. Agora eu não estou entendendo. Aquela 169A. É um muro verde? Ele pode fazer bem pequenininho ali, João. É um branco com verde. Quem será que está morando nessa casa? Que ele alugou. Joaquim que alugou essa casa. Será que é ele que está morando aí? Será que ele alugou para algum amigo? Para alguém morar? Vai lá. Agora eu não estou entendendo, João. Vai lá, Kelly, vai lá. Mas eu prefiro ir sozinha. Não sei com quem eu vou me encontrar. Eu prefiro ir sozinha. Dependendo com quem eu conversar, eu chamo o nosso... Então vai lá, Kelly. Vai lá, vai sem a câmera. Para não assustar também a pessoa. De repente a pessoa não conversa com você. É complicado isso. Vai lá, Kelly. Vai lá, vai lá. Agora está complicado mesmo. É o portão, é o portão branco ali, mas que é colado com a parede verde ali, olha. Não sei se é a mesma casa. A casa é grande, hein? Não estou entendendo, João. O que acontece? Se fosse a casa com esse portão de pôr grandão aí, é o portão pequeno da entrada. Ou deve ser garagem. É grande, hein? Alugou uma casa para quem está precisando de dinheiro? Exatamente. Deixou filho e mulher. Oi. Estou procurando informações de alguém que mora nessa casa. Estou atrás do Joaquim. Você conhece? Eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Quem que está morando nessa casa? Olha, eu não sei. Porque aí é um entra e sai. Entra e sai. Entra um, sai outro. Eu não sei. Não posso te informar. Como assim? Entra um, sai? São pessoas diferentes que frequentam aqui? São pessoas diferentes. Agora eu estou ficando preocupada, João. Eu, hein? Esse rapaz aqui, deixa eu mostrar a foto dele para a senhora. Olha a outra foto aí do Joaquim. Ele se chama Joaquim. Às vezes, você já viu ele por aqui. E será que você já viu esse rapaz por aqui? Não, eu nunca vi. Ele não? Nunca viu? Esse monte de gente que você falou que fica entrando e saindo. Nunca vi. As pessoas que você vê aí, com criança, sem criança? Às vezes, entra com criança e às vezes é sem criança. Eu só sei que a mãe entra e sai muito grande. Entra e sai. Então, eu não sei. Ah, eles não estão, tipo, morando aí, essas pessoas? Não entendi muito bem. Não sei. Eu não posso te perguntar, porque é muita gente. Entendi. Entra, sai. Ela está dizendo que é um entra e sai de pessoas, inclusive até de criança. E essas pessoas, elas sempre entram e saem de caminhão de mudança. Mas ela nunca viu o Joaquim. Então, eu estou preocupada já. Entra e sai, só vem com as malas na mão. Só. Que estranho isso, né? Muito estranho. Eu estou atrás de informações desse rapaz, porque tudo indica, foi ele quem alugou essa casa. Você conhece o dono da casa, o proprietário? Não, não conheço o dono, não. Não? Não. Desculpa, qual é o seu nome? É Vilma. Dona Vilma, eu não sei se a senhora se importa, eu posso passar o meu telefone para você? E qualquer pessoa que chegar aqui, em qualquer momento que chegar, alguma pessoa, você me liga? Não, não porque eu não quero me envolver, não gosto de me envolver. Ah, não quer se envolver. Deve ter alguma coisa aí. Então, eu não quero esse telefone. Não, tem pessoa que não quer se envolver na vida do outro mesmo. Tá bom, obrigada. Nesse momento, você só sabe me dizer se a casa está vazia, se tem alguém aí, nesse momento? Então, eu não posso te falar nada, porque... Eu bati aí, não saia ninguém, parece que está bem fechadinha a casa. Eu não sei, porque eu entro e saio, eu não posso te informar. A mulher não quer falar nada. Muito obrigada, viu, pela visão. Tá estranho isso. A senhora não quer falar nada, não quer se comprometer. Se não tem, se ela nunca viu o Joaquim... Agora, como ela não quis me ajudar, porque ela não quer se envolver, e a gente tem que respeitar isso, óbvio, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a nossa segunda pista, que é o endereço de um bar, onde o Joaquim frequentava bastante, junto com um amigo dele, um conhecido chamado Digão. Conheço. Então, eu vou até esse bar, tentar informações do dono, ou até com esse Digão, se lá ele estiver. Eu passei a informação. E aqui, João, eu vou pedir para a parte da nossa equipe ficar aqui, de campana aqui mesmo, João, para ver se aparece alguém nessa casa. Enquanto eu estou lá resolvendo a segunda pista, uma parte da equipe vai permanecer aqui, então. Vamos lá, então. Uma equipe do programa vai ficar atento para ver se aparece alguém na casa. Agora, ela foi no bar que ele frequentava. Ou frequenta o Joaquim, espero que ele esteja vivo, se Deus quiser. Cinco meses que eu não a vejo. Tudo bem? Boa tarde. Você que é o proprietário do bar? Sim. Eu estou aqui com uma equipe de filmagem, nós somos do programa Você na TV, programa do João Kleber. Sim. Você autoriza a gente a filmar aqui o seu bar, a conversar um pouquinho com você? Eu estou atrás de um cliente seu chamado Digão. É, o Digão é amigo dele. Isso, não vejo mais. Ai, caramba. O Digão é amigo dele. É amigo dele. Precisava muito falar com ele. Eu procurei também e não consegui. Na verdade... Como é seu nome? Marcos. Seu Marcos, na verdade eu estou investigando o desaparecimento desse rapaz aqui, deixa eu te mostrar a foto dele. Que também a esposa dele me passou o endereço aqui do bar, dizendo que ele frequentava aqui o bar junto com o Digão, que é esse amigo dele. Isso, ele frequentava fazer o serviço junto. Esse rapaz aqui, você conhece? Ah, esse eu conheço. Conhece? O Joaquim, ele conhece. Ele frequentava, bebia aqui com a gente, falava com a gente, era legal pra caramba. Você sabe que ele está desaparecido? Não. Vai fazer cinco meses já que a esposa dele está desesperada, vai fazer cinco meses que ele simplesmente desapareceu. Nossa, mas o que aconteceu? Então, é isso que a esposa quer saber, né? Ele falou, ele saiu de casa, dizendo que ia resolver umas coisas no banco e nunca mais voltou. Senhor do céu, mas esse cara me ajudou pra caramba. Ajudou? Ajudou. Ah, eu não... Me deu presente. Nossa, que... Me tirou, assim, o momento que eu mais precisava. Desculpa te perguntar, seu Marcos, mas que presente que ele te deu? Ai, caramba. Ah, ele me deu dinheiro. Ah, ele te deu dinheiro? Me deu dinheiro. Posso te fazer a outra pergunta indelicada? O valor que ele te deu? Ah, e o valor? Prefiro eu não... Tá bom, tô sendo indelicado. Desculpa, desculpa. É que a minha função é perguntar. A minha função é perguntar. Mas, olha, ele me ajudou bastante. Me tirou na ação. Agora eu quero saber de onde ele tirou o dinheiro. Mas deve ter sido numa época que ele tava bem de vida, né? Não, mas ele falou que ajudou agora. Não foi? Do jeito que eu pudesse e tal. Nossa. O cara foi bacana. Mas ele tá elogiando seu marido. Tá dizendo que é um homem maravilhoso. Eu tô atrás da Ana Pereira, que ela achar esse digão aqui no bar, que a esposa falou que ele frequentava bastante aqui. Ele é um homem. Ele era grudado com o Joaquim, porque também trabalhava como pintor. Então, os dois estavam sempre juntos. Não tem outra pessoa que você acha que possa me dar alguma informação? Eu acho que tem uma moça aí, chamada Eliana, que ela também falava com ele. Ela vinha aqui no bar às vezes? Vinha, a gente tomava a cerveja junto. Agora esse Eliana eu já nunca ouvi falar. Eliana você não conhece? Essa eu nunca ouvi falar. É que eu tô trabalhando. Não posso te levar lá, mas eu posso fazer uma pinha. Ah, eu aceito. Você que é? Eu aceito. É fácil de achar lá? Só sim. É rapidinho aqui, pertinho. Ah, então eu aceito sim. Se você já puder fazer uma pinha, que já me ajuda. Esse senhor aí é muito educado, muito gentil, muito prestativo. É o Marcos. Qual o nome dele? Colégio Zenaide, tá? Marcos. Você pega a rua aqui do Itacara, que é o supermercado, entrou ali à esquerda, a rua dela é essa aqui, ó. 4, 6, 7, isso. 4, 6, 7, a casa dela. Eliana, tá ótimo. Será que lá eu encontrei nesse horário? Eu encontrei lá, né, pra achar esse cara, né? Nossa, eu também espero, viu, seu Marcos? Tô atrás de pistas, tá difícil. Tá bom. Muito obrigada, viu? Boa tarde, senhora. João, agora o que nos resta é seguir essa pista aqui, olha. Será que essa Eliana vai saber informar onde que a gente pode encontrar o Joaquim? João, tô aqui com o mapa. Confesso que ficou um mapa um pouco confuso, João. Agora essa Eliana não conhece. Eu coloquei o endereço desse colégio. Chegando no colégio, acho que fica mais fácil da gente encontrar a casa. Tô usando ele como referência. Agora, João, que estranho, né, essa história aí do seu Marcos, o dono do bar, ter recebido como presente do Joaquim uma quantia em dinheiro. Exatamente. Eu sei que foi um pouco indiscreta de perguntar o valor, mas tem que perguntar, né, João? Essa é a minha função, tentar descobrir o maior número de informações possíveis. Não entendo, João. Ele não quis me dizer, mas ele disse que foi uma quantia suficiente pra ajudá-lo e muito financeiramente. Então, isso deixa a gente intrigada, né, porque a gente sabe a dificuldade financeira que o Joaquim se encontrava. Exatamente. Meio estranho. Complicado. Mas vamos seguir aqui pra esse texto. A não ser que ele não tenha falado a verdade pra você. Só se ele me enganou. Sim. Esse tempo todo. Ele disse que tava precisando de dinheiro, falou que ia pedir empréstimo e não precisava. Eu achei esse número aqui, João. E sumiu, né? A não ser que ele foi pedir empréstimo pra ajudar esse senhor. Também pode ser. Mas como que ele vai pedir empréstimo pra ajudar se nós estávamos precisando? Então, é. É complicado. Não tem campainha. Mas eu tô tentando achar uma tangente, uma saída pra ele ter emprestado esse dinheiro pra esse homem. Uma de cima tá com a porta bem fechada. A de baixo eu não consigo ver a porta. Aí onde mora a tal da mulher, né? É, eu nunca ouvi falar. Qual o nome dela? Acho que é a Eliana, né? Como é que eu não ouvi falar? O que ele falou lá? Olá, boa tarde. O dono do bar que deu o nome dela. Eu tô procurando a Eliana. Eliana. É. Eliana, eu consigo falar com você? Porque eu tô vendo que você tem um probleminha aí na perna. Você pode vir aqui embaixo? Eu posso descer? Você me autoriza? Licença. Quem deu o endereço dessa Eliana foi o dono do bar, o Marcos. Eu desconheço, Sá. Você nunca viu essa mulher? Nunca viu essa mulher. Eu chamo a nossa equipe. Kelly vai lá, ela vai receber a Kelly. Porque ela tá com problema de locomoção, essa senhora? Essa Eliana? Nós somos, Eliana, da equipe do Você na TV. Programa do João Kleber. E eu estou investigando o desaparecimento de um rapaz chamado Joaquim. Olha o que tu indica, seu amigo, né? Joaquim. Deixa eu até confirmar. Eu fiquei sabendo mesmo que ele está desaparecido. Ela tá sabendo. É esse mesmo? Nossa, é esse mesmo. Você autoriza a nossa equipe a entrar também? Pode entrar. Nunca viu essa mulher. Meu Deus. Mas ela sabia. Aqui tá a nossa equipe. Ele tá desaparecido. Você pode repetir, por favor, isso que você falou? Claro. Você conhece a gente? De onde você conheceu o Joaquim? Então, a gente se conheceu no bar de um amigo nosso. E, assim, ele é uma pessoa excelente. Tem um coração, assim, que não é dele. Ele é maravilhoso. Tá vendo? Todo mundo elogia teu marido. Não, ele é uma ótima pessoa. Agora eu não sei o que aconteceu. Por isso que eu tô muito preocupada. Ele é um joaquim, ele sabe o que precisa. Até me arrepia de falar dele, porque ele é uma pessoa excepcional. Ele me ajudou num momento muito difícil. Será que aconteceu alguma coisa grave com ele? Desculpa, eu tô preocupada. Mas ele te ajudou com o quê? Eu já procurei tanto esse ônibus. Financeiramente. Eu tive... Eu sofri um acidente. Eu tive um problema grave na perna. Eu precisei fazer exames caríssimos. E, no momento, ele foi o único. O único que apareceu e falou pra mim, não importa valores, se trata da sua saúde, eu vou te ajudar. Vai lá, vê quanto é. Eu vou te ajudar o que você precisar. Me ajudou, além dos exames com remédios, com tratamento, com fisioterapia. Então, assim, ele foi como uma luva na minha vida. Ele me tirou dor. Então, eu não tenho que falar dele de mal. Só rezar. Só coisa boa. Pra que ele apareça realmente. Porque... E que nada de mal tenha acontecido com ele. Doutora Liliana, você não tem ideia de onde ele possa estar? Não entendo. Nada, assim, zero. O que que tá acontecendo? Você nunca percebeu nenhum comportamento na última vez que você encontrou com ele? Alguma coisa estranha? Ele mais triste? Nada diferente? Você notou? Olha, não notei nada. Muito do contrário. Ele era uma pessoa, assim, que ele tentava colocar todo mundo pra cima. Sabe? Só que ele era uma pessoa meio que reservada. Ele não ficava falando muito da vida dele, não. Mas... Complicado isso. Quem ele podia ajudar... Muito difícil. Não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Passasse uma criança que tinha alguma coisa, ele tava ali pronto a ajudar. Então, é inacreditável que alguém tenha feito mal pra uma pessoa. Tá ajudando todo mundo e... Ele nunca mais entrou em contato com vocês, amigos próximos, de ninguém que você ficou sabendo? Se ele entrou em contato. Tá ajudando todo mundo e some. Não tô entendendo. Tá difícil, tá complicado. Tem dono de bar onde a gente conheceu. Vem aqui me visitar. Meu Deus. Ele pergunta pra mim se eu tenho alguma notícia. Nunca mais, nunca mais. Que estranho isso, né? Muito estranho. A esposa dele tá desesperada, desesperada atrás. Mandou vários e-mails pra gente. Vários. Quero participar do quadro, né? Que ela já não sabe mais onde procurar e que tipo de informação ela consegue. A senhora se importa de ficar com o meu telefone, de anotar o meu telefone e qualquer informação que você lembrar ou até mesmo se você souber de alguma coisa para ler dele, a senhora me avisar? Você se importa de fazer isso? Não, não. Eu fico sim. Você pode fazer isso? Se eu puder estar ajudando ele, a família dele, vai ser... Por favor. Não é em gratidão ao que ele fez porque não tem dinheiro que pague o que ele fez. É uma forma de retribuir, né? É uma forma de estar retribuindo. Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu tenho como chegar nos familiares dele. Ai, eu te agradeço muito. Você aguarda? Aguardo, claro. Vai no seu tempo. Vai no seu tempo. Fica tranquila. De nada. Bom, vamos ver se... Mas será que aconteceu alguma coisa grave? Eu tô preocupada. Muito. Eu que nem conheço o teu marido, já tô preocupada. Porque eu já procurei ele em todos os lugares possíveis e impossíveis. Não tenho nenhuma notícia. Caso você esqueça meu nome, tá bom. Vou colocar você naquele. Todo mundo elogia teu marido. Sim, ele é uma pessoa bondosa, solidária. Exatamente, eu não sei o que aconteceu. Será que alguém fez algum mal a ele? Ele foi ajudar alguém. Interestante ele. Aí, agora eu me preocupo muito mais, né? Vamos ver. O que ele fez, tem palavras pra agradecer. Se a senhora puder me ajudar, eu agradeço muito também. Qualquer informação vai nos ajudar bastante, viu? Se a senhora puder, pode ter certeza que eu vou me preocupar. Tá ótimo. Muito obrigada. Melhoras pra senhora. Espero que a senhora melhore rápido, tá bom? Obrigada a você. Você viu o que ela falou? Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele sempre foi... Eu não esqueço nunca o quanto ele me ajudou. Será que ele foi ajudar alguém? Alguém fez um golpe com ele? Fez alguma coisa? Hoje em dia, o mundo tá tão mal. Descobrimos muitas coisas nessa conversa. Eu também. Inclusive, coisas que me deixaram bastante intrigada, João. É verdade. Uma das reclamações que a Raquel fez ali, um comentário, melhor dizendo, que a Raquel fez no e-mail dela, é o tanto de dívida que tanto ela quanto o Joaquim tem. Principalmente para o casal, né, João? Tem muitas dívidas. E como que ele tá ajudando tantas pessoas, assim? Exatamente. Onde que ele tá arrumando, onde ele arrumou tanto dinheiro, assim, pra ajudar essas pessoas? Eu também quero saber agora. Sendo que a situação dele, financeira dele e da família, não estavam boas. João, o que eu vou fazer agora é ligar pra nossa equipe que ficou lá naquela casa. A casa que Joaquim alugou. Pra ver se eles têm novidade. Qualquer coisa, eu volto pra lá. Ligar aqui. Precisa de uma resposta, João. Tá difícil demais. Alô? Produção? Oi, sim. Larissa, a Kellen aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Tem novidade aí na casa? Então, Kellen, nada. Ninguém entrou, ninguém saiu. Continua a mesma coisa. A gente... Eu tô seguindo aqui, aguardando aqui na frente. Mas daqui a um tempo a gente vai ter que encerrar o dia. Mas por enquanto, nada ainda. Ninguém aqui também, eu não consegui muito. Consegui algumas informações, mas nem uma pista pra seguir agora, entendeu? É muito estranho. Muito. Nossa, cada vez eu fico mais preocupada. Preocupante, né? Muito. Bom, eu vou encerrar então esse primeiro dia. Vocês vão ficar aí mais um tempo, é isso? Sim, vou ficar aqui mais um tempo. Tá bom, então. Qualquer novidade, qualquer novidade, pode me mandar mensagem ou me ligar a qualquer horário. Ok, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada. É, João, vamos ter que encerrar. Eu encerro aqui o nosso primeiro dia em busca do amor da Raquel. Exatamente, João. Tô preocupada agora. É uma vitela. João, vocês acompanharam aí tudo o que aconteceu no nosso primeiro dia em busca do Joaquim. Sim. Muitas surpresas, várias revelações. Verdade. E uma delas, João, foi a quantidade de dinheiro, de ajuda, que o Joaquim está dando pros seus amigos. É o que me deixa mais... Externo nisso, né? Então, onde será, João, que ele tá tirando tanto dinheiro assim? De onde será que ele tirou tanto dinheiro assim? Se ele tava endividado. De onde veio esse dinheiro? Ele tava endividado. Hoje estamos no nosso segundo dia. E eu passando necessidade em casa. Procura de pistas sobre o Joaquim. Voltei novamente no sistema de busca, tentei achar algumas coisas, João, mas infelizmente nada. Parte da equipe já voltou pra lá. Está lá de campana em frente àquela casa. E eu, João, permaneço aqui na TV à procura de novas pistas e também aguardando qualquer novidade com essa equipe. Vamos lá, vamos lá, então. João, eu acabei de receber uma ligação aqui da nossa equipe. Nem deu tempo de eu filmar nada disso, João. Foi muito rápido. Diga, 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 diga. Pra eu ir correndo pra aquele endereço, aquela casa que o Joaquim alugou. Foi. E parece que chegou uma pessoa lá. Confere aí nas imagens enquanto eu estou a caminho. Tá bom. Ó, o pessoal que tava lá. Ó, chegou uma mulher naquela casa. Essa é a outra equipe que tá ajudando a Kelly. Ajudando aquela casa que não tinha ninguém, lembra? Que aquela senhora disse que era um entra e sai, entra e sai. Agora eu quero saber quem é essa mulher. Mas ela nunca viu teu marido lá. Ó, a Kelly acabou de chegar no local lá. Agora eu quero saber. Que ela acabou de chegar no local. A Kelly vai checar quem é essa pessoa, quem é que mora nessa casa. Exatamente. Tá aparecendo um monte de mulher. Se o marido tem alguma coisa, o aluguel dessa casa tá em nome do Joaquim, que é o teu marido. Exatamente. Como que ela alugou uma casa? Como é que ela alugou uma casa? Você tem que ter depósito. Exatamente. Quero saber também. Então. Eu preciso de uma resposta. É muito mistério. Olá, bom dia. É um monte de mulher aparecendo. Como é que é o seu nome? Vanessa, o que tá acontecendo? Já vou te explicar, Vanessa. É, todas as minhas amadas, a moça tá deitada. Não, não, fica tranquila. É, nós somos da equipe do Você na TV, programa do João Kleber. Sim. Eu vim aqui até a sua casa à procura do Joaquim. Não conheço, moça, nem o Joaquim. Não mora mais no Joaquim? Não, 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 nem o Joaquim. Deixa eu te mostrar uma foto dele. Esse cara aqui, ó. Aliás, foi ele, inclusive, quem alugou essa casa. Quem alugou? É. Alugou? Esse aqui, ó. Olha lá. Alugou, sim. Ah, o anjo. Anjo? Sim. Anjo. Ela disse o quê? Sim, eu tenho que atingir, meu anjo. Parou aí! Parou, 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 parou. Pera aí. Anjo? A história do teu marido tá complicada e a minha preocupação é que tenha lhe acontecido algum mal. Esse é o maior problema. Jesus. Bom, vou fazer o seguinte. É, enquanto vem a resposta do detetive que tava ajudando a Kelly ali. Eu confio na sua equipe, Jo. Não, não, eu, eu, olha, se eles encontraram, é milagre, porque esse caso é difícil. Aham. E Deus queira que ele esteja bem, Deus queira. A gente sempre toque o que a gente ouve por aí. Bom, é o seguinte, preste atenção, um casal coelho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí ele foi, eu fui tomar o café e ele ficou conversando comigo Ele me deu total apoio, sabe? Conversou comigo, pediu pra ter paciência Que ia dar tudo certo E eu ali sem chão, sem saber o que fazer, não sabia o que pensava E eu acabei me deixando me levar por isso Aí a gente trocamos o número de WhatsApp E eu voltei de novo depois pro hospital pra passá-la do quarto do meu marido Certo No outro dia, João, esse enfermeiro mandou mensagem pra mim Pedindo pra me ver Ele se empolgou com você? Pedindo pra me ver E você? Aí eu já tava, sabe, desnorteada Eu já não conseguia pensar em mais nada Meu marido vai, não vai, vai, não vai E eu já não conseguia mais pensar em nada Aí eu liguei pra minha sogra E falei pra ela Sogra, você tem como ficar com ele no hospital? Que eu preciso ir em casa pra ver como tá a minha filha Que minha filha tava com a minha mãe Aí ela falou Ah, mas eu tenho que trabalhar amanhã Isso era de noite Eu falei Sogra, eu preciso ver a minha filha Eu preciso ver como ela tá Ela tá com a minha mãe Aí ela foi Aí nesse tempo em que ela tava no hospital com ele Ele por ser muito ciumento Ele me ligou de chamada de vídeo E eu não atendi ele Aí ele foi e me ligou De chamada normal Eu também não atendi O teu marido Isso Aí depois Quando eu saí da casa desse enfermeiro Eu voltei de novo pro hospital Só que ali eu já tava com a consciência pesada Eu não sabia mais o que fazer É porque se você atende No vídeo Você estaria na casa do enfermeiro Ele falou O que a gente tá fazendo na casa desse Quem é essa casa? Que casa é essa? Não é isso? Sim E nesse meio tempo que eu não atendi Ele ligou pra minha mãe E minha mãe achando que eu estava no hospital com ele Falou pra ele Que eu não estava lá Que eu tinha saído de lá Pra ir pro hospital Aí Eu voltei pro hospital Já não tava mais conseguindo esconder isso dele Foi um encontro só Um Um único Só esse dia na casa dele Só esse dia, João E como é que o Lucas descobriu? Então, João Eu não consigo mentir pra ele Eu nunca consegui mentir pra ele Nesses dois anos de relacionamento nosso Eu nunca menti pra ele Eu nunca precisei esconder nada dele E aí Ele saiu do hospital E eu contei pra ele Você contou pra ele? Contei pra ele Contei pra ele Que eu tinha me envolvido Com esse enfermeiro Falei pra ele Que eu sabia que eu tava errada Mas ele não aceitou É triste É o que eu disse Não estamos aqui pra julgar essa moça Quem sou eu pra julgar a Angélica? Né? A Ângela Quem sou eu pra julgar a Ângela? Você? Quem quer que seja? Mas é muito triste É muito triste uma situação Ver uma família Começando nessa situação É... Quem é aquele que atira a primeira pedra, né? Bom Eu não sei Ângela Se o Lucas tá aí Se ele tiver Ele tá atrás dessa porta Ele tanto pode tá aí Como pode não tá Posso abrir a porta? Pode, João Tenho certeza que você quer que eu abra a porta? Produção Abre a porta? Abre Pode abrir a porta Olá, Lucas Por favor, sente aí Muito prazer conhecê-lo Prazer todo meu Lucas É... Eu não sabia que você tava aí Não tinha ideia Que você estava aí Ô Ângela Conversa então aí Com o Lucas E veja Se você convencer ele voltar pra você É... Bom dia Bom dia Eu sei que não tá sendo fácil pra você Eu sei que tudo que eu fiz pra você Te magoou muito Bastante, né? Te deixou sem chão Literalmente Ao ponto de você não querer mais entrar em casa Se pôr no meu lugar Eu penso em você todos os dias Tem a minha filha Que não esquece você Em momento algum Também penso na nenê Direto Entendeu? Eu lembro de você Mas Olha o que você fez Aproveitou que eu tava internado Pra poder me trair Eu imagino como você se sente Se pôr no meu lugar pra você ver Eu imagino como você se sente Eu sei que não foi nada fácil Pra você saber disso Ainda mais na minha boca Sabendo que você sabe Que eu nunca menti pra você Eu nunca menti pra você Eu nunca escondi nada de você Você sabe que a gente sempre se deu bem Sempre Nós nunca brigou Dois anos aí Nós nunca brigou Entendeu? Você não lembrou de mim Que eu tava lá A gente passou muitos momentos difíceis Que eu achei que a gente não ia superar E a gente superou E a gente conseguiu seguir em frente Mesmo em cima de todos os obstáculos Mas eu tô aqui pra te pedir perdão Eu lembro todo dia de você Pelo contrário Eu peço pra minha mãe ir lá buscar a nenê Porque na verdade Eu criei a nenê desde um ano de vida Entendeu? Eu sinto falta da nenê Eu sinto falta da nossa família Aí você vai e pega e faz isso Entendeu? Eu tô todo machucado por dentro Eu tô triste Sabe que é deitar a noite Sem alguém do seu lado Ficar, sabe, sozinho ali Lembrando que a gente era uma família Entendeu? Eu sei tudo que você passou Eu sei que eu te coloquei Numa situação muito difícil Se fosse eu no seu lugar Eu sei que eu também não entenderia Mas eu tô aqui pra pedir perdão pra você E pedir pra você entender Que por mais que eu errei Eu tô aqui justificando o meu erro Eu poderia ter escondido de você De todas as pessoas que eu já tive Você foi a melhor que eu tive Entendeu? Eu amava Amo você Entendeu? Gostei muito de você Eu não vivia muito bem Saia pro parque Brincava Curtia Entendeu? Não tinha briga Você fez tudo isso comigo Triste, né? Se pôr no meu lugar um pouquinho Pra você ver Ai, João Eu não sei nem o que falar Eu não sei mais o que dizer Eu sei, eu sei Eu imagino Eu vejo a tua angústia Teu sofrimento A gente imagina Que você deve estar passando Bom, ô Lucas Você deve ter uma opinião formada Você deve Você veio pra cá Sabe o que tem Pra dizer pra ela, né? Sei, sim Sabe, sabe? Tem certeza Absoluta Só quero dizer pra você Eu tenho experiência Desse quadro aqui Como eu tenho experiência Do teste de fidelidade Eu sei quando a pessoa Tá falando de coração De verdade Ou quando a pessoa Tá de onda Tá afim de se esquivar Agora, isso aí também Do sentimento do Lucas Que também deve ser fácil Pra ele Lucas Qual é a tua decisão? Ângela Eu estava pensando comigo Eu vou te dar mais uma chance Que bom Tá bom Que bom Abraça a tua mulher Beija a tua mulher Pode beijar Abraçar É a coisa do amor De família É isso aí Queremos uma família unida Esse programa Quanto mais as pessoas Se unirem, melhor Meu Deus Que bom Olha Você me tirou um peso, né rapaz? Você me tirou um peso aqui Ah, eu sinto falta dela Todo dia, né? Olha a emoção dela Sinto falta dela todo dia Eu sei Ela Espero que não aconteça mais Não vai Serviu de missão, né? Com essa Eu duvido Eu também não ponho a mão no fogo Por ninguém Mas Ó Se tivesse que fazer uma aposta agora Minha aposta é Ela não vai fazer mais nada Pelo contrário Ela vai ser uma super esposa pra você Obrigado Tenho certeza Que Deus proteja vocês Obrigada, né João? Obrigado Vai com Deus Para de chorar agora Agora só se for choro de felicidade Bom O choro teu não vai ser de felicidade Tô preocupada Você vai ter que se preparar Pro pior Você quer saber? Eu preciso saber Tem que saber É difícil Me dá esse documento aqui É um documento nada bom Nada bom Esse é o aluguel Isso aqui documentou Isso aqui Isso aqui O aluguel dessa casa já tava pago E o meu tá atrasado E o teu tá atrasado? Tá atrasado porque ele sumiu Eu tô fazendo o bico de novo O aluguel desse tá pago Tá pago aqui ó Pago Tá vendo? Pago Segura aqui Agora que tipo de sentimento Que eu tenho que ter? Você vai sentir dor Dor na alma É uma dor física Pode causar dor física depois Mas vai sentir no início Dor na alma Infelizmente Eu quero dizer a você Que tá vendo o programa Que Ninguém tá livre Dessa situação Ninguém tá livre De passar O que essa mulher vai passar agora Que é a Raquel Raquel 43 anos Casada Há 3 anos Com o Joaquim No total Você conhece Há 5 anos Tem um filho De 2 anos Há 5 meses O Joaquim Sumiu Sumiu Saiu de manhã Dizendo que ia fazer Um empréstimo E até agora Nada A notícia que eu tenho Pra você Raquel Tá atras daquela porta Não é uma notícia boa Não é uma notícia boa No início Você vai pensar que é Mas não é Pode abrir a porta Bom dia João Bom dia O Joaquim Apareceu Calma Raquel Joaquim sente aí Calma Tudo tem explicação A notícia é grave É forte Presta bem atenção Converse com ela O que que aconteceu Joaquim Eu não sei nem o que falar Pra você Calma Vamos conversar Que nós vamos resolver tudo Eu quero saber o que que tá acontecendo Você abandona Você vai ficar sabendo Que você é um homem bom Eu sabia Mas eu não sei qual é a sua postura de caráter Eu vim aqui pra esclarecer tudo Eu quero saber de tudo Pode conversar com ela Você vai saber Você deve esclarecer tudo Pode conversar com ela Porque você me abandonou Eu acho que é devido Todo mundo te chama de anjo Diz que você ajudou Todo mundo Todo mundo diz que você ajudou Financeiramente Eu gosto de ajudar as pessoas Pode Claro que pode Claro E a sua família Eu acho que quando tem condições Tem que ajudar mesmo Pessoas e você Mas todo mundo te admira Todo mundo te admira Acha você uma pessoa Tanto que te chamam de anjo O anjo nosso É o anjo pros outros E pra sua família Agora o que estranha A nossa repórter Estranha todos nós Inclusive a tua mulher Exatamente Cinco meses Ela diz que Olha o que é o dela De vocês da casa Tá atrasado Eu fazendo o bico Pra sustentar a criança Você sai de casa Faz cinco meses Diz que saiu de casa Pra pedir empréstimo Aí todo mundo diz Que você ajudou financeiramente É isso que preocupa ela A mim não Eu vim aqui pra resolver Tudo isso Eu quero saber tudo Porque João Eu tava Eu não posso trabalhar Não consigo creche Pra criança Eu sou cabeleleira Tenho que fazer bico Porque ninguém tem paciência De ficar cuidando Dos filhos dos outros Tô tão nervoso Posso esclarecer João Tudo Pode contar tudo Que eu quero saber tudo Revela o que você esconde dela Olha Raquel Pode falar Eu ganho uma herança E esses cinco meses Que eu estou sumido Abandonou sua família Eu fui pro Rio de Janeiro Pra vender a casa Do meu tio Aquele Que casa Que não gosta de vocês E vocês também não gostam dele Que casa Aquela casa no Rio de Janeiro Dele Que ele faleceu Eu vendi Eu vendi E acabei conhecendo Uma moça Mais nova do que você E o que eu tenho pra esclarecer O que eu faço com você É que eu quero divórcio Eu quero Contir minha vida Ah é assim que você resolve as coisas? Você some cinco meses Deixa eu e seu filho De dois anos E você vem aqui Num programa de auditório E falar que Você recebeu uma herança E me deixou sozinha Com uma criança de dois anos? Pra resolver tudo isso aí Porque Pelo amor de Deus, Joaquim Eu vou cuidar do nosso filho Não quero Isso é o mínimo Isso é o mínimo Com todo o respeito a você Pelo amor de Deus Eu não quero nem isso Tudo certinho Isso é o mínimo E pra ela também Porque você viveu com ela Ela também vai ter que ter Eu não sou advogado Eu vou conversar com o meu advogado Sim E vou acertar Eu não tenho nem reação Eu não sei o que eu vou fazer com você Como é que você Paga aluguel ali Dessa casa E deixa a sua família Sem nada A da Vanessa? Não Dessa senhora é Ela é mulher de um amigo meu Que ele até sumiu também Mas por que você não pagou O aluguel da tua casa Da tua mulher Onde você vivia com ela E com teu filho? Sumiu Deixou tua mulher com ela Eu subi porque Vim virando sozinha, João Com uma criança de dois anos Como eu conheci uma moça mais nova Sim, mas e aí? O amor fala mais alto, né? Esse é o homem bom Que todo mundo fala, né? Eu vou dizer uma coisa pra você Esse negócio de ter mulher mais nova Eu pra mim é o seguinte Mulher é aquela Que vai te dar apoio Quanto você mais precisa É ridículo esse homem Mulher é aquela que vai estar com você Na riqueza, na pobreza Em qualquer situação É aquela que sai na luta com você Essa é a verdadeira mulher A tua verdadeira esposa Agora trocar uma mulher Você não achou nada Você é ridículo Você é ridículo Você, meu amigo Você, meu amigo Cuidado com o que você vai fazer Você não fazia Que você há Por causa de estar com a sua mulher E isso aí Eu nem vou questionar Pra não entrar em polêmica Porque eu não quero perder a razão Mas eu O que eu queria Não acho legal Você é ridículo Eu sempre te abençoe Não é uma atitude legal Por isso que eu disse Que essa moça ia ter A alma dela ia doer Porque sim Se é como a irmã minha Eu não acho Me perdoe o Joaquim Mas não é justo Dizer isso na televisão Que trocou É uma mulher A esposa dele É uma mãe nova Só porque ganha uma herança Dinheiro acaba O amor De uma mulher Que ama de verdade Nunca acaba Vai com você Até o fim Até o teu último dia Nem vou questionar Fica com Deus Olha Conselho se fosse bom A gente não dá a vendida Eu quero, João Ele disse que vai procurar um advogado Você procure também Você tem que procurar os seus direitos Com certeza E os seus direitos São muito grandes Com certeza Tá bom Depois desse papelão Fica com Deus pra você Joaquim, saúde Deus ilumine Até amanhã, Brasil Você é muito ridículo Eu não quero mais saber de você Some da minha frente Some da minha frente Eu só quero que eu tenha os direitos